Fala galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim! Eu sou o Renato Verdola, aquele que não te enrola, trazendo mais uma vez YTPBR pra gente reagir Dessa vez, o YTPBR lá do canal Bomber Pooper Florinda House Café Eu nunca vi esse YTPBR É claro que eu nunca vi, não sei se eu já tivesse visto, eu não ia trazer aqui, né? Não me diga! Esse vídeo foi uma indicação do meu amigo Fantasma das Edições Esse que tá aí na tela pra você ver E se você também quiser me sugerir algum outro vídeo pra que eu assista Coloque aí nos comentários, tá bom? Faça aí que nem um Fantasma das Edições Coloque aí nos comentários que eu vou trazer esse vídeo pra gente reagir aqui E se você já sugeriu um vídeo pra eu ver e ele ainda não apareceu aqui Calma, calma, calma Por isso que é importante você se inscrever e ativar as notificações Porque quem sabe o próximo vídeo que eu vou trazer aqui foi a sua indicação Então ativa as notificações pra você não perder nada Aproveita, se inscreve, deixa o like nesse vídeo já, desde já Porque eu sei que você esquece depois Então vamos lá Florinda House Café Lá do Bomber Pooper Deixa eu colocar meu fone Vambora pra cima Em 3, 2, 1 E foi! Sabe o que que é isso? Não sei Isso é YTP Brasil Garçó Garçó Na história de hoje Tem uma mosca no meu rabo Quando eu for grande você é Cavaleiro Queiro Eu sou um cavaleiro Queiro Eu sou um cavaleiro Qual é a chavinha? Que seria? É um chave que está aí feito um maluco Minha mulher, olha aí Sua peste O chave que está muito rico Sua peste Eu quero fof dele com seu barriga A primeira vez que ele apareceu na minha frente Eu pego o índio O que é o chave de novo? Tem dinheiro? Não, por quê? Pode cair fora já Eu pretendia sentar nessa mesa Você está na população errada Isso é muito feio Porque a cerveja é só para aqueles que são héteros Eu sou um hólogo Consciente Sabendo o que eu estou fazendo Olha a sua picha Tudo bem, Joãozinho O que você está fazendo por aqui? O que você está fazendo por aqui? Escuta, eu tenho dinheiro Tem dinheiro? Não, não! E o senhor? Eu o quê? Quer um de limão? Era só o que me faltava O que é? Tem uma mosca no meio Com um Pão O senhor quer brincar? Oh meu Deus do céu Professor girafa Não acaba com a minha infância assim Entalha! Dona Entalha! O senhor não quer entrar para tomar uma xícara de café? Uma xícara de café? Sim, sim Uma xícara de café Apenas uma xícara de café Sim, sim Uma xícara de café Apenas uma xícara de café Chocolate Apenas uma xícara de café Chocolate E não podemos brincar os três O início do sonho Mas eu não brinco disso Porque assim está errado Hans? Adeus Chaves fica triste Ih te juizou! Menina! O senhor 그리고iu Você sabe quem está assim Exatamente por comer chocolate Outra vez e só buco de milho E derruba todo o lixo em cima do meu rabo Esses anos em quando tem fome Chaves chaves solta com força chaves? chaves? a cultura é sua gente honesta do instrumento isso merece um prêmio está bem o que querem comer? eu vou comer tudo na verdade eu prefiro comer cavalo eu sou pano o kg que que acabo tem aqui ele procura seamento Olha, sinceramente, eu fico muito triste com essa geração que vai crescer e não vai poder ver Chaves na televisão, né? Já que proibiram de passar Chaves na TV aberta, né? Não sei se foi o filho do Chaves ou os filhos dele que mandaram retirar de todas as televisões. Ainda bem que tem a internet, mas eu acho difícil alguém que não conhece Chaves ir procurar por Chaves e achar, né? Mas ainda bem que tem esses YTPBR. E, cara, eu não sei quem foi que falou que YTPBR de Chaves não é bom. Quem foi o idiota que disse isso, cara? Que YTPBR de Chaves não é bom. Quem foi que falou? É bom pra cacete. Ah, porque, ah, tira a graça de Chaves. Mano, como é que tu vai tirar a graça do bagulho? É a mesma coisa que tu botar calda de chocolate em um sorvete. Não tem como ficar ruim, não tem como ficar pior, certo? Eu não sei quem foi que disse, cara, mas quem falou tá muito errado. É muito bom os pups do Bomber Pup. Eu vou trazer os pups também do Combine Pup, pra gente dar uma olhada aqui, que também é de Chaves, né? E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou assim como eu, deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Vê os vídeos anteriores, vê o vídeo de terror de 1k de inscritos. Tá muito bom esse vídeo, dá uma olhada lá, tá bom? Deixa esse medo. Se você tem medo de assistir à noite, assiste de dia, que tá muito bom, tá bom? Vale a pena mesmo e obrigado pela sua companhia. Um beijo no cérebro, um abraço forte por trás e até daqui a pouco.